Olá, meus amores! Vamos dar início às nossas atividades. Vamos iniciar com o português aumentativo e diminutivo. Pega a tarefinha e vamos começar. Primeira atividade, o que é que eu preciso? Eu preciso que vocês observem bem, atentamente, cada palavrinha que está na árvore. Temos palavrinhas aí no diminutivo, no normal e no aumentativo. Como, por exemplo, a palavra boca, muro, narigão, fogaréu, bocarra, casarão, muralha, foguinho, apagão, nariz, murinho. Você vai ler as palavrinhas e vai classificá-las escrevendo corretamente no quadro adequado. Palavras no diminutivo no quadro do diminutivo, palavra no normal no quadro de normal e palavra no aumentativo no quadro de palavras aumentativo. Ok? Então, faça a leiturinha da palavra, preste bastante atenção, veja qual o grau que ela se encontra e escreva ela nos respectivos lugares, tá? Logo depois, temos aí uma tarefinha onde vocês vão completar o quadro observando as palavras no normal e colocando-as no diminutivo e no aumentativo. Então, você vai completar o quadro colocando o diminutivo e o aumentativo das palavras. Nariz, menino, carro, cachorro, macaco e amigo, tá? Então, de um lado o diminutivo, do outro lado o aumentativo destas palavrinhas. Terminado aí, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que ele pede? Ele pede para que você escreva o que falta para completar cada grupo de acordo com o primeiro. Então, vamos lá. No primeiro grupo, eu tenho caixa, caixinha e caixão. Então, eu tenho a palavra normal, no diminutivo e no aumentativo. Logo abaixo, eu tenho a palavra pé. Esta palavra, ela tá no normal, então eu vou completar com o aumentativo e o diminutivo desta palavra. Na terceira, casarão. Então, ela está no aumentativo, eu vou completar com o normal e o diminutivo. Na quarta, carrão. Também está no aumentativo, eu vou completar com o normal e o diminutivo. Logo abaixo, eu tenho cachorrinho. Cachorrinho, ele está no diminutivo. Eu vou completar o quadro com a palavra normal e com a palavra no aumentativo. Logo depois, dá um lindo colorido aí nos coleguinhas que estão fazendo parte da nossa atividade, tá certo? Terminado o português, feito tudo com muito capricho, vamos dar início à nossa atividade de matemática com subtração. Isso mesmo, vamos colocar em prática a subtração. Veja o modelo e continue. Observe que nessa atividade, temos aí um quadro com o modelo. 9 menos 4 é igual a 5. E logo em seguida, eu tenho 9 bolinhas com 4 riscadas. Você vai fazer a mesma coisa na letra A, B, C e D. Na letra A, eu tenho 8 menos 3, então eu vou colocar o resultado e vou desenhar 8 brinquedinhos e vou cortar 3. Na letra B, 7 menos 2. Na letra C, 6 menos 5. Na letra D, 5 menos 1, tá? Não esquece de colocar o resultado da subtração e desenhar a quantidade exata e cortar a quantidade que será subtraída, tá bom? Logo depois, temos aí, observe e responda. Temos o nosso amigo Renê, Tiago e Bianca. Observe que cada um deles tem uma certa quantidade de brinquedos. Observe atentamente, conte a quantidade de brinquedos que cada um tem para responder as questões. Letra A, quantas bolas Tiago tem? Você vai colocar o total de bolas que Tiago tem. Letra B, Bianca precisa ganhar quantas bonecas para ficar com a mesma quantidade de Tiago? E aí você vai contar quantas ela tem e vai comparar com quantas o Tiago tem, quantas ela deve ganhar para completar, para chegar à mesma quantidade que Tiago. Letra C, Renê tem quantos carrinhos? Coloca o total. Letra D, quantos carrinhos falta para Renê ficar com a mesma quantidade de Tiago? E aí mais uma vez você vai fazer a comparação, né, do quanto ele tem para quanto falta para ele chegar à quantidade de bolinhas que Tiago tem, certo? Faz a tarefinha com muito capricho, com muito amor e com muita atenção. Por hoje é só um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.